Que doido o carro está sem freio rapaziada Me deram um carro defeituoso aí Oi gente, tudo beleza? Olha nós aqui de novo rapaziada É mais uma gameplay do canal de Davo Game E hoje aí no OMSI 2 Hoje é terça-feira né galera Hoje é dia de OMSI 2 aí Trazendo pra você aí Mapa Minas Vale Nós estamos na linha 402 aí Com esse Buscar Scania É com a pintura de Belo Horizonte aí galera É comecei a pintar mas teve uma falhazinha no para-choque Que eu vou estar resolvendo depois aí Pra ver o que pegou nesse para-choque Ficou meio mal pintado né galera É rapaziada Mal pintado Então vamos lá galera Nós vamos sair às 7 horas e 30 minutos É inclusive Já está dando o tempo aqui A gente já vai Fechar as portas aqui Só duas passageiras que entraram A gente vai estar seguindo viagem aí Até o centro de Belo Horizonte aí Vamos lá Já deu a hora Vamos embora galera Boa viagem pra nós É rapaziada Vamos lá Vamos lá Pegar esses passageiros aqui Durante essa viagem Tá achando aqui estreitinho rapaz Tá uma descida doido aqui Ó Ó Que isso Oxente que aí Tá dançando na porta Que doido Deu trimelic na mulher ali gente Chama o médico aí gente Trimelic na mulher Trimelic Os dois querem entrar ao mesmo tempo né Coisa de louco Coisa de louco Caramba dessa curva aqui Quase que não faz né Pra ajudar deixei o caminhão morrer Sobe meu filho Tá vazio Rapaz Que isso Ah tá Não importa se eles vão não né Pessoal a gente voa hein Pra onde que nós vamos agora galera Essa é a questão Que eu nunca Acho que é pra lá né De novo Me deram um ônibus defeituoso galera Me deram um ônibus defeituoso hein Hoje a gente pode reclamar a temperatura Que não tem Não tem Não tem ar condicionado Nesse ônibus não A gente Que caixa de marcha é essa Rapaz Essa caixa de marcha Nesse ônibus é que problema Epa A caixa de ônibus, esse ônibus está com problema. Você está funcionando as marchas assim, cara. Que doido. Freia! Ele freia também não. Acho que eu tenho que ir agora, hein? Vamos embora, né? Vamos embora, né? A caixa de marcha desse ônibus é ruim demais. Eita, nasqueira, hein? O carro não tem freio não, galera. O carro não tem freio, ó. Tô freando, ele não tá parando. O carro tá sem freio, que louco! Que doido. O carro tá sem freio, rapaziada. Me deram um carro defeituoso aí. Agora... Um...! E aí Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. O meu pai deu sinal agora Rapaz, que carro é esse? Pai do exterior Para todo este é fácil A falta de trúigas Esquipo Onde ombro Há 80 km Ficou 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 E aí E aí Vamos usar o que é isso e lá que esse carrinhozinho é roxo E aí E aí E aí É isso aí galera, a gente sabe aonde que para a 402 aqui no terminal rodoviário aqui. Eu acho que estamos primeiro aqui, não é isso? É isso aí galera, chegamos aí com um carro muito ruim, motor até bom, mas os cachos de marcha não está batendo, muito ruim, perdendo potência, aí vocês já viram né galera. Então vou ficando por aqui, a pessoa está desembarcando ali, gente no mais, até a nossa próxima gameplay se Deus quiser, lembrando aí você se não é inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal aí, não esqueça de deixar aquele joinha aí, aquele like que ajuda demais do canal aí, beleza galera? Gente, um abraço, fique com Deus, eu fui, valeu, até a próxima gameplay se Deus quiser.